13 horas e 56 minutos, quero conversar então com Douglas Bandeira, juntamente com Gilmar de Brito, nosso repórter cinematográfico Peixe, para trazer mais informações. Qual a história do momento, Douglas, por favor? Olha só, nós recebemos um vídeo, a nossa produção recebeu um vídeo que mostra ali um, dois, três, quatro, cinco gatos dentro de um apartamento. E esse vídeo foi registrado aqui de um condomínio do bairro Umbará. Nós viemos para cá, Lucas, porque os moradores estão dizendo que esses gatos estão presos ali já há um bom tempo e a proprietária não vai lá para tomar conta, tomar os devidos cuidados com os bichinhos, tá? Então a gente está aqui com a Jéssica, que é a síndica do condomínio. Jéssica, você já questionou a proprietária desse apartamento, já perguntou para ela o que ela vai fazer com os gatos e qual é a resposta dela? Boa tarde. Boa tarde. Sim, já foi entrada em contato com ela. Ela disse que pediu para desocuparem o apartamento, né? E a pessoa que vai desocupar o apartamento, que é responsável dos gatos, disse que só vai tirar os gatos dali quando encontrar um lugar para ela ficar com eles. E esses gatos, você presencia ela vindo aí, dando alimentos, cuidando dos bichinhos, ou ela não aparece aí há muito tempo? O que eu presenciei foi uma vez. Uma vez, foi na sexta-feira passada. Isso em quanto tempo? Há quanto tempo que os gatos estão lá nesse apartamento? Os gatos estão lá, acho que desde o começo de dezembro. Então, ela me mandou foto uma vez, de que estava tudo organizado e a comida dos gatos, e depois eu vi ela de novo só mais de uma vez. Jéssica, a gente está fazendo esse alerta porque o condomínio tem ali as regras, né? Ela pode sofrer penalidades. E já foi feita uma denúncia para a delegacia? Sim, sim. Já foi feita denúncia para a delegacia do meio ambiente. E ela já recebeu notificação por parte do condomínio também, solicitando que quando tem gatos no apartamento, a gente solicita que coloquem em grade de proteção, só que ela não colocou, os bichinhos estão trancados, né? A janela fica realmente trancada e eles ficam lá dentro, sem ventilação. Você comentou do cheiro do corredor também, né? Que está começando a ficar complicado. Isso, muito complicado, muitos moradores reclamando. O cheiro está muito forte, insuportável mesmo. São cinco bichos dentro de um apartamento, né? Sem o cuidado necessário. Jéssica, obrigado então pelas suas informações. A gente está dando um recado aqui, viu, Lucas? Para a proprietária desse apartamento, o registro, aqui no bairro do Umbará. Os seus cinco gatos pretos que apareceram aí nas imagens estão presos. Se você não der um jeito neles, a coisa pode complicar para o teu lado, tanto para o lado aqui do local, como para a delegacia. Obrigado, Douglas. Obrigado, Peixe, também. Um abraço a todos aí. Pode contar então com o Tribuna da Massa, pode falar para essa síndica do condomínio, porque o Tribuna está sempre ao lado da comunidade.